Os marguetas estão de volta e desta vez vão fazer uma digressão mundial esgotando as principais salas de teatro. O que eles não estavam à espera era de se verem envolvidos num crime internacional. O resto da história é para conhecer no filme. Marguetas, procuram-se, que já está nas salas de cinema. Não é fácil ser assim tão mau. A Jenice fala assim, eu ao segundo take já tinha que parar e ver qualquer coisa, um cházinho quente. Não, a Jenice faz parte da banda. Agora vou voltar à voz da banda só um bocadinho. E pronto, e esta mulher sexy também que se vê. Eu chamo mulher e homem, eu chamo assim, para mim são pessoas. Deve haver algum engano, eu sou o Sapo-Coccas. Eu não sou o Constantino. Eu sou o Constantino. O maior ladrão de sempre. Este é o sósia do cocas, não é? É o sósia mau, o mauzinho que vem para o copiar. Olá, sou o Sapo-Coccas, em direto. Olá, sou o Sapo-Coccas, em direto. É um espião, muito mau. Em relação ao Floyd, é o baixista da banda. E o animal é o primeiro a perceber. Espera aí, pessoal, vocês não estão a topar que há aqui qualquer coisa que não bate bem. E o Floyd é o primeiro e é dos primeiros a dizer. Não, não sou o Sapo-Coccas, portanto, está tudo ótimo. É legalismo. Já não me lembro. Quem é o Dominic nesta trama? O Dominic é o parceiro do Constantino. Os dois juntos provocam uma série de atrapalhadas ao longo do filme. E é o número dois, Constantino, é o número um do crime. É um grande orgulho estar a dobrar o Ricky Gervais em Portugal. E para ele também, dobrar-me no resto do mundo é um... Privilegio, não é? Primeiro o meu nome. Depois as passas, as passas, as passas o teu nome. Muito disto ao visto em russo. O visto. É um arrastado. Muito bom. Mais do que estarmos por aqui a dizer o que é que acontece, o que é que não acontece, os pais que se cá cresceram a ver os marretas, agora podem dar aos filhos também um bocadinho da infância deles e ver o pai quando tinha a tua idade via isto e agora é a tua vez de ver. És mais, I'm Salcession. O que é que estás por aí a dizer? A Jam Session foi uma coisa épica. Nem vejam a versão original. A versão dobrada é a mais gira. E vão com certeza apanhar um filme com muito humor e inteligente do Ricky Gervais que contaminam o filme todo. E vai ser épico. Não achas Lloyd? Vai ser épico. Param, param, param. Fan, 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 fan.